Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, ó, fui o primeiro a chegar aqui na arca e eu pensei em gravar um vídeo pra vocês verem, nem aqueci, só dei um dropzinho aqui pra vocês verem o que eu consigo acertar de primeira, manobra de primeira, vai ser um vídeo sem corte, talvez eu faça uns cortes na edição, mas na verdade tem que ser sem corte, né, pra vocês verem que é, que eu não errei, né, então eu também tô mentindo pra vocês, câmera man, câmera girl, quer dizer, é, posicione lá, ó, sem cortar os vídeos, posicione lá aonde? que? aonde? ah, manda uma aqui, qualquer uma é é, eu vou ir mandando vários, assim, que não são de nível tão fácil e nem tão difícil, né, porque também precisa aquecer, né, não precisa aquecer, não é, não precisa aquecer, não é, não precisa aquecer ainda, então vamos aquecer com essas manobras médias agora, né, será, né, parece, Итак, é, amigável né, já navegar a닥, né, pois, é, no, nós temos aquecer ainda, que습니까, né, sim, velho, mint, velho, comenta aquecer dicas e não sombra, é, no canto aquecer do nosso Vamos lá. Vamos lá. Já mandei as manobras. Nossa, a gente tá morrendo. Que são mais ou menos entre as manobras fáceis e entre as difíceis. Os grind, blanch, teio. Agora vamos começar a intermediar com a manobra de molho, fake. Depois a gente vai pra manobra de fio. Tem que acertar. Todas, rapaz. Não pode acertar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, foi uma manobra de nudo, fake, mas mais ou menos, né? Agora vai ser a parte difícil. Vai ser a parte de manobra de flip. Sem aquecer, vocês já sabem, né? Vamos começar... Vai ser a parte de manobra de flip. Vai ser a parte de manobra de flip. E aí E aí E aí E aí E aí Eu ganhei com a batca! Agora vai ter que dar um cliquinho de um cachorro, aí você não tem muito tamanho. Caraca, eu dei sem querer um flip antes, tipo o flip-flift é assim ó, é um flip-flift, só que ele encaixou assim ó, sem querer. Já deixa o like aí ó, que é uma nova inédita, agora eu vou dar um flip-flift. Saco cego! É a hora que eu gostei, já não tem muita base. Quanto tempo a gente tem? Sete e vinte. Sete minutos e vinte, ó. Fiquei sem errar por sete minutos e vinte. Então umas manobras que eu tenho mais base, tipo o kickboard no corrimão, 36board, mas eu vou dar um flip-flift só pra não... Fiquei sem errar por sete minutos e vinte. Fiquei sem errar por sete minutos e vinte minutos e vinte minutos e vinte minutos. Tem que ser igual uma coisa, né? Tem que ser a bruta. Um fruto de cruz. Cachorra. Aquele cruz é uma manobra que eu não sei. Eu não tenho base. Mas foi quase. Correu. Não posso ficar. Tá o cruz. Estilo, rapaz. Estou ruim. A esquentice do final. Olha só. Dez à noite, sacaraça. Valeu, valeu. Trouxe, vai. É tudo que eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Como eu não sei dar freqüente? É difícil dar freqüente. Só manda agora. Vamos lá. Pô! Vocês não me ajudam também, né? Não sei se eu estou sem classe. Ele vai errar. Ele vai errar. Pô, uma alma aí. Você. Tu que está sentado assistindo. É. Tu mesmo que está sentado. Você vai me passar energias positivas agora. Tu que está deitado aí que eu estou te vendo. Deitado aí, ó. Pra você. Tô vendo que batida. Que energia que você passar aí. Que energia que você passar aí. Vai estar todo mundo. Que energia. O que? Ele vai errar. Acertei, rapaziada. Acertei. Deixa eu sentar aqui. Esse foi o vídeo. Foi o... Não sei o que eu vou pôr no título. Mas vocês já sabem aí. De repente... Não posso errar nenhuma manobra na pista. Se não... Se não o quê? O que que eu... O que que eu posso perder aí? Ó. Vamos fazer uma aposta. Outro flip crux desse. Se eu errar. Eu te dou 10 reais. E se eu aceitar. Me dar uma H&P. Eu me falei que era. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. 10 reais Só pra criar um título pra vocês Então vocês já sabem Se eu errar a manobra Eu perderia 10 reais Alguém deposita 10 reais Pra mim Tô brincando Rapaziada, segue no Instagram Comenta aí Eu vou fazer um vídeo Baseado nos comentários que eu tenho aqui no Youtube Me manda Lá no Twitter também Vou voltar a usar o Twitter E é isso aí Até o próximo vídeo Vou voltar pro meu treino normal aqui